Bom, então, dando continuidade a essa parte que eu estava falando aí de nazismo em geral, que seria Terceiro Reich, Thule, Sociedade Secreta do Vril e Quarto Reich. A guerra estourou na Segunda Guerra, o pessoal combatendo para todo lado, gado matando gado aos montes, e aí, enquanto isso, o bigodinho da Bavária e a sua turma, que dele trabalharam na Antártida, nas suas bases, construindo, usando a tecnologia Vril, a tecnologia livre que eles conseguiram para adaptar nos seus submarinos e ir para o espaço. Olhadinha no vídeo anterior ali, que vai ver sobre isso. Usando dessa tecnologia para fazer outras coisas também. Algumas outras tecnologias embarcadas em navios, aviões e submarinos, submarinos para usar na água mesmo, contra os aliados. usando dessas tecnologias para formar um corpo, principalmente, de cientistas altamente desenvolvidos e inteligentes, como é o caso do Oppenheimer, Van Braun e outros caras tantos aí que deram origem a grandes feitos aí. Grandes, eu digo para eles, né? Então, nesses quartéis generais do quarto Reich ali, dos nazistas ali espalhados por toda a Europa, estavam ali grandes cientistas buscando encontrar armas perfeitas, cada vez mais tecnológicas e desenvolvidas. Como é o caso do Van Braun, que desenvolveu aí a bomba V2, né? As primeiras bombas teleguiadas, que seriam os mísseis que nós temos hoje, graças a ele que surgiu isso daí. E outros caras que desenvolviam também, outras coisas que foram aí que começaram a surgir também, outros tipos de armamentos como a... Como é que se chamava aquela bomba do caramba lá? Não era teleguiada, agora me falhou a memória. Então, o serviço deles ali estava tão avançado, tão avançado, que eles estavam ali dando uma surra em termos de tecnologia nos aliados, usando tecnologias que antes nunca ninguém tinha visto, né? Temos aí o caso daquele sino, era o sino que eu ia falar, e outras, as primeiras impressões também de gás, as primeiras bombas de gás aí, bombas químicas, né? Os alemães que começaram a utilizar. E, basicamente, o que aconteceu daí na Segunda Guerra foi que ao ver que o Quarto Reich percebeu que não iam conseguir fazer no planeta Terra aquilo que eles estavam propostos a fazer, que seria uma dominação em massa da raça ariana, como eles diziam. E, sendo que o mundo já estava ali unido para conseguir derrotá-los, eles não estavam conseguindo expandir mais o território, eles estavam ali com a Rússia, a Polônia, alguma outra coisa pequena ao redor, mas resolveram reunir os seus esforços justamente para proteger e para seguir estudando nas suas bases na Antártica. Esse era o principal foco do Quarto Reich. O terceiro, que ainda estava funcionando sem saber que o quarto existia, por exemplo, seguia dando tudo de si para que a guerra, a guerra comum que estava sendo travada na Europa, seguisse funcionando e eles seguissem a todo vapor com o plano de dominação. Só que os cabeças realmente já estavam em outra vibe de tecnologia livre, eles já estavam com a sua basezinha lá na Lua já sendo acabada, já estavam com várias bases na Antártida funcionando, já estavam com o território pronto aqui no Brasil e na Argentina para poderem se esconder por um tempo e depois irem embora. Então, o pessoal do terceiro Reich estava totalmente fora, vai fora que casca de ovo aí, sem saber que o pessoal do quarto já estava com todo o plano montado para dar no pé e abandonar a guerra, pois a guerra eles já sabiam que não daria muita coisa, não tinha muita coisa para ver. E esses cientistas, eles foram aos poucos sendo deixados de lado pelo quarto Reich, só quem movimentava com eles ali o Van Brau e a outra turma, e esse pessoal de grandes cientistas, como eu falei, eles estavam já sendo manipulados somente pelo terceiro Reich ali para que os esforços de guerra seguissem funcionando, mas já era inútil, né? Então, alguns deles, recrutados pelo quarto Reich, começaram a ser entregados, assim, entre aspas, né? Tipo, negociados com países como Inglaterra, Rússia, Estados Unidos, para que parecesse que eles estavam sendo pegos, para que parecesse que eles estavam sendo ali aliciados, ou sequestrados para trabalhar nesses países e dar as suas tecnologias, as tecnologias dos alemães, as tecnologias do terceiro Reich para estes países, sendo que eles já estavam ali bem certinhos, bem alinhados com o quarto Reich de entrar nesses países e fazer uma certa espionagem. Então, basicamente, na Operação Periper Clip, para quem não sabe, os Estados Unidos começaram a juntar gente dos alemães aos montes, principalmente cientistas, para levar para lá, o Van Brau foi um deles e fundou a NASA, e para fazer a troca de tecnologias. Então, eles pegavam os cientistas alemães, levaram para os Estados Unidos, começaram a dar aparato e dinheiro para eles montarem os seus negócios, lá e as suas coisas, pensando que eles estavam usando os alemães. E, na verdade, eram os alemães do quarto Reich que estavam usando os americanos, os ingleses e os russos, para colocar os seus asseclas, por assim dizer, dentro desses países. Uma jogada muito bem jogada, isso não é só pensamento do Hitler, isso daí tem a ver com quem estava por trás do Hitler nessa história, que são estes seres com quem eles firmaram os acordos. Acontece que aí, Oppenheimer, através das suas bombinhas atômicas, detona lá em Hiroshima e Nagasaki, e a guerra vai se terminando. E cada vez mais, os alemães colocando gente dentro desses principais países, os alemães colocando gente, mas, na cabeça desses outros países, eles estavam raptando, eles estavam raptando os alemães para dar a eles as tecnologias. Mal sabia eles o que estava por vir. Basicamente, foi assim, então, que começou a surgir dentro dos Estados Unidos, dentro do Reino Unido e dentro da Rússia, e em outros países também que pegaram muitos alemães para fazer troca de tecnologia, basicamente, o Quarto Reich, através das suas bases, começou a dar os comandos, começaram a fazer as suas reuniões, pois estes caras já estavam em altas patentes dentro desses governos, começaram a se fundir novamente com o Quarto Reich, fazendo aquilo que a gente conhece como governo secreto, ou SGS. Pois o Quarto Reich já estava com a, por exemplo, a NASA. A NASA foi fundada por Van Brault, que era do Quarto Reich, foi largado ali nos Estados Unidos justamente para isso. Os Estados Unidos pensam que foi ele que ele deu de presente a NASA de presente para os americanos. Na verdade, a NASA é um carrinho de mão para quem pode andar com um carro de Fórmula 1. O Van Brault deu aí um carro de mão para os Estados Unidos, esses foguetes que levam os caras até a órbita só, e olha lá, fundou a NASA para fazer parecer que os Estados Unidos estavam em uma corrida espacial muito top, mas, na verdade, a tecnologia da energia livre eles não tinham. quem tinha eram os chefes do Van Brault, o pessoal do Quarto Reich. Só para você ter uma ideia. Então, o SGS começou a se formatar nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Rússia, no Chile aqui, teve também depois com o Pinochet. Aqui no Brasil chegou a ter alguma coisa no tempo da ditadura. Teve gente aí da ditadura que era afiliada ao SGS. teve gente de muitos outros países aí fazendo serviço para eles, principalmente na parte que diz respeito às drogas. A gente vai entrar nisso daí também por causa que é nessa época, mais ou menos, que os Estados Unidos, o pessoal do Quarto Reich infiltrado nos Estados Unidos começa a fundar a CIA para começar a fazer o aliciamento de drogas por todo mundo. Através da Colômbia, claro, com a sua cocaína e outro monte de porcaria que vinha dali. E foi mais ou menos nessa época, aí eu já estou falando aí, a guerra terminou em 1945, que Hitler saiu e tal, foi embora. Eu já estou falando aí de 1950, já na nossa linha de tempo, já por aí, 1950 e poucos. Começa a surgir aí então a CIA para o aliciamento da parte das drogas, dos cartéis e de outras máfias, justamente para conseguir dinheiro, essa é a grande função, justamente para conseguir dinheiro para o SGS, seguir colocando em prática as suas manipulações, os seus projetos na Antártida, pois a gente vai ver que na Antártida aí o pessoal depois faz uma reunião onde basicamente foi Estados Unidos, Rússia e Reino Unido que resolveram deixar sem mexer na Antártida, porque a Antártida é um território neutro, que ninguém pode ir lá, que ninguém pode fazer experiências, que ninguém pode ir para desbravar e explorar. É só uma beiradinha, na beira do oceano ali, que pode colocar umas basezinhas para botar uma meia dúzia de cientistas ali para ficar vendo gelo ainda e urso polar, sei lá, urso polar é coisa de polo norte, polo sul, acho que nem tem bicho nenhum lá na foca, sei lá, baleia dentro da água. Então aí, eu espero poder ter colocado mais um pouquinho de profundidade nesse assunto que já estava um mês sem a gente falar. No primeiro vídeo a gente já falou sobre a chegada e a função da sociedade de Tulli e de outra e a fundação do quarto Reich. Nesse, eu desenvolvi um pouco mais o assunto até o fim da guerra, até a função, como é que é, o fundamento ali onde fundaram o SGS, o governo secreto, e basicamente como que ele começou, como que foi surgindo. Então, na minha opinião, é bem por aí, é aí que vai, é assim que a coisa está acontecendo, eu vou seguir fazendo vídeos falando mais para frente como que foi isso daí. Ok? E aí Obrigado.